Declada o Jesus! Declada o Jesus! Prazer, prazer, prazer Declada o Jesus, prazer Take over, take over, take over, take over, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the power is in the blood of Jesus, the power is in the blood of Jesus, In the name of Jesus In the name of Jesus In the name of Jesus By the power is in the blood of Jesus By the power is in the blood of Jesus By the power is in the blood of Jesus By the power is in the blood of Jesus 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Amém. 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 Amém 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 Amém